E eu vou abrir com a pergunta do jornalista Marcos Vinícius Filho, do canal Tudo Pelo Flamengo. Boa noite, Mauricinho. Por que improvisar o Rodinei na lateral esquerda, tendo em vista que você tinha o Kennedy no banco, que além de ser canhoto, jogou por muito tempo nesta posição na Europa? Ele não tinha condições físicas para atuar na lateral? Boa noite. Sem dúvida nenhuma que nós pensamos no Kennedy nessa possibilidade. Todo mundo sabe que a gente não está tendo tempo para treinar, jogar e recuperar. Então a gente não conseguiu trabalhar essa situação. Trouxemos o Kennedy para o jogo. Também pensando nessa possibilidade durante o jogo usar, só que nós perdemos o Kennedy. Perdemos o Kennedy para uma gripe. Infelizmente, antes do jogo eu já sabia que eu não ia conseguir contar com ele. Se propôs para o jogo ficar no banco, torcendo. Mas infelizmente essa opção a gente não tinha. Não porque a gente não quis, mas porque a gente não tinha como botar. Próxima pergunta, Sidão Marinho, do Litoral News. Boa noite, Mauricinho. A preparação física do Flamengo foi muito criticada na temporada. Vários jogadores perderam uma sequência de jogos por conta de lesão e desgaste e desfalcaram o time. Você tem vários atletas fora dos relacionados também por isso. Como você vê a preparação física do Flamengo? É algo que precisa ser reformulado para a próxima temporada para que o time não seja prejudicado? Nesse momento, a gente apontar o dedo para um setor só, para mim é completamente injusto. Respeito a pergunta, porém nós tínhamos que rever um calendário. Falar aqui que o Flamengo jogou de três em três dias, vão falar que a gente está dando desculpa. Mas é verdade. É muito difícil você conseguir um time que joga em alto nível, que disputou todas as competições, que não teve sucesso. A gente agora apontar para um setor, bem, eu não faria dessa forma. Eu pensaria num todo. Mas a gente não foi bem em vários setores. Nós temos que assumir isso, né? Independentemente dos desfalques que nós tivemos durante o ano e foram muitos, o Flamengo sempre entrou em campo como uma equipe muito forte. Então, assim, não sou eu que tenho que decidir quem vai ficar o ano que vem, né? Quem decidir ser a diretoria. Porém, eu não concordo em apontar o dedo agora, né? Num ano onde, como eu falei, foi extremamente ruim para as nossas ambições, para um só setor. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Maurício, a torcida criou bastante expectativa para essa temporada, mas termina o ano de maneira bem melancólica. Esse é o mesmo pensamento do grupo de jogadores? Como está o pensamento do Flamengo em relação ao ano que está por vir? Sem dúvida que é. Sem dúvida que todo mundo sabe, né? Que foi um ano muito abaixo das nossas expectativas. O Flamengo sempre entra, né? Nas competições com ambição máxima de títulos. Então, assim, pode ter certeza que existe cobrança, que os jogadores se cobram. Nós ficamos ali pelo menos uns cinco minutos na roda hoje. Todo mundo falando, todo mundo muito triste com o que aconteceu hoje, com o que aconteceu no ano. Porém, não tem mais o que fazer, né? É pedir desculpa à nação que esteve aqui, que mais uma vez apoiou a gente, que esteve aqui, mesmo a gente sem ambição nenhuma na competição, que mais uma vez lotou o Maracanã e que apoiou a gente. E, claro, em determinado momento vaiou, porque acho até que a gente mereceu. Mas agora é virar a página e trabalhar. Falta um jogo, trabalhar para que tudo corra bem. e fazer um ano novo e diferente. Monique Daniello, TNT Sports. Maurício, o Matheus França é considerado um jogador com muito potencial na base do Flamengo. Ele foi usado alguns minutos nessa reta final. O que se pode esperar de aproveitamento e rendimento dele no profissional na próxima temporada? O Matheus França, como você falou, ele é um jogador realmente diferente. Ele é um jogador com muita capacidade, né? Mais um jogador que a gente trouxe para o jogo e não conseguiu fazer um treino com a gente, porque nós não tivemos condições. É um jogador que está evoluindo, né? E eu tenho certeza que o Flamengo vai saber aproveitá-lo da melhor forma possível, porque nós temos que entender que é um jogador que, sim, tem projeção, que, sim, é diferente, mas que vai levar um tempo a dessa adaptar o novo jogo, porque é um jogo diferente. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Maurício. O Flamengo vem sofrendo com muitos desfalques neste fim de temporada. O quanto você acha que isso é prejudicial para você conseguir implementar o seu estilo de jogo nesses últimos jogos? A falta de entrosamento tem prejudicado a atuação dos jogadores? Sem dúvida que sim. Alguns dias atrás eu estive aqui falando com relação à vitória em cima do Ceará, quando depositaram na gente uma maneira nova de jogar, enfim. E, na verdade, a gente não teve tempo para fazer quase nada, entendeu? A gente jogou, descansou, recuperou os atletas que precisavam recuperar, foi um ano extremamente desgastante, e em campo, é claro, quem vê o jogo vê, que a gente tenta ter um esboço, mas que esse esboço não se sustenta, porque, realmente, se você não treina, é muito difícil você colocar em prática aquilo que você quer. Então, sem dúvida nenhuma, que a falta de entrosamento, em alguns momentos, atrapalhou a equipe, sim. Sim, sou adepto da meritocracia e, assim, considero o Everton também um jogador diferente. Ele mesmo sabe que, de repente, não fez o melhor ano dele, né? Mas é um jogador que o tempo todo está ali, que se dedica, que busca, que é um jogador que pode, a qualquer momento, fazer uma jogada diferente, né? Um jogador que se cuida, o tempo todo teve inteiro para jogar, enfim. Eu considero o Everton um jogador titular porque, justamente, ele merece, justamente por essa meritocracia. Mais uma vez, apontar para o Everton ser o vilão de uma situação de, de repente, tirar o Everton e as coisas estão resolvidas, também não acho que é por aí. Não acho que vai muito além disso, né? O Everton sabe que não fez um grande ano, o Everton sabe que não fez um grande jogo, mas o Everton está se cobrando, está buscando, está tentando, como todos nós. Pedro Henrique Torre e SPN. Boa noite, Maurício. O que você entende que fica de legado dos trabalhos desenvolvidos nesta temporada e que você, até uma transição, passaria a futura comissão técnica que vai assumir o elenco para 2022? Desculpa, eu não entendi. Como é que é? O que você entende que fica de legado dos trabalhos desenvolvidos nesta temporada... Emerson, pede para o Abdala para dar uma sentada, por favor. ...passaria a futura comissão técnica que vai assumir o elenco em 2022? Eu acho que fica muito pouco de legado em função do que a gente conquistou. E depois do Maurício, se despede do Abdala... Vai chegar uma comissão nova, ela vai ter tempo, os atletas vão estar entrando de férias, vão ter 30 dias para descansar, vão vir novas ideias, novas metodologias, enfim. A gente sabe que não pode cometer os erros que nós cometemos. A gente torce para que a gente não tenha um calendário que nós tivemos, para que a gente tenha mais tempo. Eu acho que é basicamente isso. Isso que eu acho que precisa treinar, essa equipe precisa treinar, essa equipe precisa praticar um pouco mais para trazer um jogo mais limpo. É isso. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. O que dizer ao torcedor que lotou o Maracanã e deu show, mas não foi retribuído com uma vitória? Então, isso eu falei para eles na preleção, exatamente isso, né? Que a gente deveria, teria que respeitar, mais uma vez, eles vindo aqui, anotando o Maracanã e cheguei a falar para eles que o termômetro era a gente, né? Se a gente conseguisse desenvolver um bom futebol, se a gente desse a alegria do gol, eles iam estar do nosso lado, que estão doidos para aplaudir a gente. Mas hoje foi um dia que aconteceram algumas coisas, né? A gente não conseguiu, infelizmente, a gente tentou, lutou, né? Tivemos um gol impedido, milimetricamente, tivemos um pênalti perdido, não fomos um time muito criativo, mas, assim, o que eu posso pedir a eles é desculpa, porque, sem dúvida nenhuma, eles vieram aqui e fizeram a parte dele, quem não fez foi a gente. Última pergunta, David Sharp, Rádio Grande Rio. Boa noite, Maurício. Na sua opinião, em que momento o Flamengo, que vinha tão bem na temporada, goleando todo mundo e encantando a torcida, se perdeu? Foi a partir da derrota contra o Grêmio em casa? E por que acha que isso aconteceu? Abraço. Não, abraço, mas, assim, essa é uma fórmula que a gente não consegue ter, né? Que se a gente soubesse exatamente onde foi, o que aconteceu, a gente não teria deixado acontecer. Eu acho que não, não foi só a derrota contra o Grêmio, eu acho que uma junção, uma série de fatores, né? E aí eu acho que a gente perdeu um pouco, uma coisa que essa equipe tem muito, que é a confiança, né? E, de repente, não conseguiu encontrar o caminho das vitórias. Então, não sei te responder aonde foi exatamente o ponto, né? Para a coisa dar uma desandada. Realmente não sei. Eu acho que foi uma junção de coisas e não só, uma só.